Há muito tempo eu ouvi dizer Que um homem vinha pra nos mostrar Que todo mundo é bom E que ninguém é tão ruim O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Me faz chorar Agora eu sei e posso te encantar Não acredite se eu fiz também Que alguém te ame Sem você não consegue viver Não consegue viver Quem vive bem de mesmo sonho quer E vai de um outro não pelo prazer Mas pela evidente razão Sobreviveu Não é possível mais ignorar Que quem me ama me faz mal demais Mas ainda é cedo pra saber Se isso é ruim ou se é muito bom O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar E esse eu posso só pensar no bem Só pensando no bem Só pensar o que se traz de dor Quem vê seu rosto só pensar no bem Que você pode fazer a quem Tiver a chance De te possuir De te possuir Não sabe ele como é triste ter Amor demais sem nada perceber Quem possa compensar O que isso traz de dor 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 O que isso me traz de dor O que isso 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 traz de dor Obrigado.